Sabia que, quando é ultrapassado o limite do artigo 53 do Código do IVA, o momento da extinção de isenção de IVA é diferente do momento da extinção da dispensa da retenção na fonte de IRS? Os cheitos passivos elegíveis para a aplicação do disposto do artigo 53 do Código do IVA beneficiam da isenção de imposto, caso não seja ultrapassado, o limite de 15 mil euros do volume de negócios no ano civil anterior. Este limite está sujeito a um regime transitório sendo reduzido para 14 mil e 500 euros em 2024. Beneficiam também da dispensa de retenção na fonte de IRS quando este limite não for ultrapassado, nos termos do artigo 101B do Código do IRS. No entanto, quando o total sujeito passivo ultrapassa o limite, o momento da extinção da isenção de IVA é diferente da extinção da dispensa de retenção na fonte de IRS. No caso do IVA, o sujeito passivo terá a sua isenção extinta no ano imediatamente posterior ao da ultrapassagem do limite, quando a dispensa de retenção na fonte se extingue no mês seguinte em que ultrapassa os 15 mil euros de volume de negócios, estando sujeito à retenção na fonte de IRS no mês imediatamente seguinte. Sujeito.